A orto-biomolecular é uma técnica terapêutica criada por Kunio Inamoto, que visa o equilíbrio biofísico e da energia quântica. Segundo ele, o principal objetivo da terapia orto-biomolecular é identificar e eliminar parasitas e micro-organismos em nosso corpo, identificar e modular os metais tóxicos e a intolerância alimentar, avaliando e tratando os sistemas orgânicos. É o seguinte, quando a gente fala em orto-biomolecular, muita gente confunde com orto-molecular. Na verdade, a orto-molecular se preocupa mais com as moléculas e nós vamos na essência da coisa que é a nível atômico. Então, a gente entra na área quântica, onde a gente atua, aliás, onde começam todos os problemas das pessoas. Principalmente hoje no mundo, uma das coisas que mais causa prejuízo são radiações. A internet sem filme é uma radiação. Qual é o principal objetivo quando o senhor criou essa técnica? O que o senhor pensou? Quando a gente... Não é que a gente criou a técnica, a necessidade nos trouxe a pesquisa para levar essa técnica. Então, a técnica de bioresonância é uma técnica bastante utilizada, utilizada no mundo inteiro. Alemanha, Japão, os países mais avançados utilizam isso. E isso possibilita a gente buscar a fonte que causa os distúrbios nas pessoas. Então, a gente não trata a doença, a gente trata a fonte. Então, esse é o objetivo. Como eu trabalho na área técnica, a gente viu que esse é o lado mais correto de buscar as coisas. O que é possível investigar? Tudo. Por exemplo, a maioria das pessoas, as doenças crônicas, principalmente, elas vêm do quê? Vêm do meio ambiente, poluição, metais tóxicos, parasitas. São coisas que a gente pesquisa e o método possibilita isso. Como é que é feito o tratamento nas pessoas? Nós não utilizamos medicamentos, nós utilizamos fatores naturais, coisas que a natureza nos dá. Não, não, não. Se você é youtuber e dizer a tua é hora não. Se você ficarede nesse processo. Se você for ajudar com os direitos, você pode一定要 criar uns assez friculos digitais, cuidar, cuidar e cuidar, cuidar e cuidar e cuidar à parte desse jeito. Deve estar agora com a saúde.